Eu não tenho medo e nem vergonha de ser quem eu sou. Isso te incomoda? Que bom. Então eu fiz minha parte. E aí, censuradas? Bom, pra início de conversa, eu acho que a gente tem que saber de onde surgiram esses nomes, né? A palavra lésbica tem a origem da cidade de Lesbos, capital de uma ilha na Grécia. Onde há mais de 2.600 anos viveu a mais famosa poetisa grega, chamada Safo. Uma mulher revolucionária e muito audaciosa. Ela nasceu em 630 a.C. e foi a primeira a escrever sobre o amor e o sexo entre mulheres. Desde jovem, ela atuava muito intensamente na vida pública e acabou sendo até exilada. Qualquer semelhança com o nome desse canal não é mera coincidência. Após esse exílio, ela fundou a Escola para Mulheres, onde ensinava a arte em suas variadas formas e, principalmente, a emancipação social da mulher. Em uma cultura dominada pelos homens, Safo criou para as mulheres um espaço e um tempo para a criação, não de filhas, mas sim de cultura. Então, lésbica é uma palavra que representa força e liberdade. Empieza o matriarcado. Já a palavra sapatão surgiu do pós-segunda guerra mundial, quando a pressão para que os países voltassem a ser o que eles eram antes da guerra levou a cultura LGBTQIA+, a voltar para o armário. Então, como uma alternativa para viver livremente o seu amor, as mulheres lésbicas começaram por volta dos anos 50 e 60 a cultura Butch Femme, onde algumas mulheres se vestiam e se comportavam como homens e outras se vestiam e se comportavam de uma forma mais feminina, né? Assim, falando de uma forma bem estereotipada mesmo. Lembrando que nessa época, essa era a única forma que se acreditava conseguir viver um relacionamento lésbico, já que as pessoas muitas vezes confundiam a mulher lésbica Butch com um homem. Então, o casal poderia viver assim, sem ser ameaçado e violentado. E aí, na década de 1970, foi dado um apelido para essas mulheres que vestiam as roupas masculinas, porque elas colocavam também os sapatos masculinos e era um pouco complicado encontrar sapatos masculinos de formas pequenas para as mulheres. Então, muitas acabavam vestindo mesmo formas bem maiores do que os pés delas, ou seja, um sapato maior, logo, sapatão. Como deu para perceber, as duas palavras tiveram origem em mulheres muito fodas que fizeram toda a diferença para a gente estar aqui onde estamos agora, com mais liberdade e alguns direitos assegurados. Então, ambas são importantíssimas e deveriam ser muito bem-vindas no nosso vocabulário. Acontece que algumas pessoas usam o termo sapatão como um xingamento, mas para mim, isso é só mais um motivo para a gente desconstruir o sentido pesurativo dessa palavra e usarmos ela no nosso dia a dia, como sinônimo para todas as mulheres guerreiras e empoderadas da nossa comunidade que enfrentam o preconceito dia após dia, porque amar outra mulher é um ato revolucionário. Hoje em dia, algumas pessoas diferenciam lésbica de sapatão, sendo sapatão para mulheres masculinizadas, feias e que querem ser homem. E lésbicas apenas para mulheres que estão dentro dos padrões de beleza e gostam de outras mulheres. Gente, isso está muito errado. Primeiro, porque vocês estão confundindo orientação sexual com identidade de gênero e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E segundo, porque na real, lésbica e sapatão significam exatamente a mesma coisa. Mulher homossexual. Então, sinceramente, não importa se me chamarem de lésbica, sapatão, fã de entendida, homossexual, gay, eu vou responder sempre a mesma coisa. Graças a Deus! Eu gosto de mulheres. Eu sou sapatão, eu sou sargento, fanchona, lésbica, eu colo velcro, eu gosto de colocar aranha para brigar. Se posicionar como lésbica ou sapatão é um ato político essencial para a nossa visibilidade, representatividade e para a nossa luta. Ser lésbica ameaça a ordem vigente, onde o opressor do patriarcado, o sexismo e o machismo dominam há muito tempo. O ato de ser sapatão questiona o conceito de mulher como alguém que deve seguir um padrão de feminilidade, que precisa de um homem e que só existe para servir a ele. Então, tenho um orgulho de ser quem vocês são, independente da nomenclatura. Isso me lembra aquela famosa frase da série The Fall. A mídia adora dividir as mulheres entre virgens e sedutoras, anjos e putas. Não vamos encorajá-los. No nosso caso, eles querem nos dividir entre lésbicas e sapatões. Não vamos encorajá-los. Somos todas sapalésbicas e passamos muito bem, obrigada. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no meu outro canal, que é o Vick Fequinha Atriz, e também me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, que temos quatro vídeos por semana. E também, deixa logo o seu curtir para dar aquela força, tá bom? Um beijo e até depois de amanhã.